E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal do vídeo track pra vocês A análise completa do filme do Ben 10 vs Universo Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Primeiramente eu tenho que desculpa pra vocês por causa que eu prometi que eu ia postar esse vídeo ontem né Só que infelizmente não deu certo eu postar, então eu peço desculpa pra vocês Mas vamos lá, hoje eu vou fazer a análise completa daquele jeito que vocês gostam Primeiramente a abertura aí tá muito da hora né, a melhor abertura do reboot foi essa do filme né E aí a gente começa o filme já com uma piada né, o Chama tá lá lutando contra o Senhor Vapor E ele fala que já tá muito repetitivo, tá entendendo? Já tá ficando chato, previsível E é o reboot falando mal do próprio reboot ali basicamente O próprio Senhor Vapor ele admite que tá ficando chato mesmo Mas enfim, o Ben ele fala que tá muito entediante e tal Aí o Phil ele liga dizendo que vai acontecer um negócio muito sério né E aí eles vão lá pra base do Phil que tá bem diferente, bem da hora Não é mais um simples garagem, agora ele tem todo um sistema lá E aí eles vêem que o meteoro vem em direção à Terra, o Ben ele começa a ficar todo animado né Ele tem uma ideia de eles tacarem o Ben lá pra destruir o meteoro E realmente era isso que ele ia fazer aí Aí o Phil ele pede pra ver o Omnitrix e ele, depois de muita análise, ele acaba concluindo que a chave tava colocada errada né Ao contrário, aí se eles colocassem certo, o Ben ele desbloqueia um poder incrível Que isso foi a desculpa que eles deram pra criar o Omninalto né Porque a chave tá ao contrário, era só o Omnitrix normal A chave certinha é o Omninalto E aí o Ben ele passa por todo um treinamento ali né Pra ver se ele tava apto pra sobreviver no espaço E isso aí mesmo que não foi uma referência ao Segredo Omnitrix Eu lembrei daquela cena lá que o Ben ele vai pro espaço com o Tetrax né O Tetrax pergunta se o Ben tava familiarizado com viagens espaciais Aí o Ben diz que tava Só que quando ele começa a viajar ele diz que agora ele sabe como é que uma panqueca se sente tá ligado Eu só lembrei dessa cena quando eu vi o Quatro Braços lá passando por todo o treinamento tá ligado Mas aí o Ben ele se transforma no Arrayajato Omninalto né E aí a gente testemunha lá o poder dele né A grande velocidade que ele atingiu Que eu acredito que o Arrayajato na continuidade Prime Ele já tem aquela velocidade ali normalmente tá ligado Porque a gente tá falando do cara que conseguiu atravessar o hiperespaço em segundos Mas enfim o Arrayajato Omninalto vai em direção ao Meteoro só que ele desvia E aí ele acaba sendo absorvido pelo portal que abre lá do nada E com isso o Phil, a Gwen e o Vomax ficam tanto preocupados né Que além do Ben ter sumido o Meteoro ia atingir a Terra Só que a gente acaba descobrindo que não é um Meteoro E sim é o Vilgax que retorna do Nullificador pra se vingar Peraí o Vilgax é preso no Nullificador no final da segunda temporada Depois retorna num filme Onde foi que eu vi isso? E lá no espaço né O Ben ele acaba ganhando aquele traje que a gente viu lá no trailer né E aí ele é abduzido por uma nave né A nave dos Incurcianos que se revelam como se fossem os encanadores do Reboot Que é uma coisa que eu achei bem estranha né Bem esquisita Tipo do nada dos Incurcianos são os encanadores lá Eles vão falar com o Ben E o Omnitrix ele revela aí que assim como o Omnitrix tem a continuidade Prime Ele tem aí o Trator Universal Que eu achei bem da hora a forma que eles colocaram lá pro Omnitrix Revelar que tem um Trator Universal né Daí eles pensam que o Ben é o Vilgax né Por causa que ele tava com o Omnitrix aí tava disfarçado E o Ben se transforma em um Enormossauro Omninaute Então tem que escapar só que o Omnitrix descarrega E o Ben ele volta à forma humana E aí os Incurcianos levam ele pra ele ser condenado E enquanto isso na Terra né O Vomax, a Gwen, o Glitch, o Phil Estão todos procurando o Ben E o Phil ele acaba encontrando um sinal de Omnitrix O Vomax e a Gwen vão atrás Só que eles disseram que é só o Kevin né Que ele tava com o Omnitrix dele todo fora de controle Se transformando aleatoriamente nos aliens E o legal desse filme é que a primeira vez que o Omnitrix É referido como Omnitrix Antes não, antes ele só era chamado de relógio De outro Omnitrix Omnitrix era só o nome do brinquedo Mas agora foi oficializado no filme né Que o nome dele é Omnitrix mesmo E aí o Kevin fica todo lá Ah não sei o que, não quero que vocês me ajudem Só que a Gwen, o Vomax eles vêem né Que ele era um garoto perdido e tal Ele não tinha motivo pra ficar sozinho e tal Porque ele não era odiado por eles E aí ele decidiu ajudar né Porque ele disse que o Phil iria consertar o Omnitrix Lá em Cássico a gente vê que o juiz é o Million né O Imperador Millions ele tá lá como juiz Como testemunho da acusação tá o Tetrax E lá no júri a gente vê o Alcatruta né Mas enfim, o Ben ele é acusado né De ser o Vilgax por causa que É mostrado lá as cenas do episódio Omen em Gano que o Ben ele vira o Gax E ali por exemplo a prova concreta Que o Ben realmente era o Vilgax disfarçado Aí o Ben ele tenta escapar com um slapback Só que não tem jeito Ele é preso lá na nulidade Na terra né O Vilgax ele tá tocando o terror e tudo né E ele chega lá pra batalha né O Kevin chega lá pra lutar contra o Vilgax E o Vilgax revela lá que foi ele que construiu o Omnitrix né Ele que fez com que o Kevin tivesse aquele sonho Pra poder construir o Omnitrix E o legal é que a gente vê que Ele tem um controle telepático sobre o Omnitrix Ele tem que ter tirado o Kevin lá e tal E a batalha insana continua lá Enquanto isso lá no numificador O Ben ele acabou encontrando os prisioneiros lá no numificador Que são todos os caras conhecidos né Temos lá o Mega Olhos, o Blitzwolf O Fantasmático, o Aquático e o Besta né E assim a gente não pode afirmar com certeza Que aquele Ectonorita ali Ele é o Zizker Por causa que ele não é referido como o Zizker né Ele é referido como o Ectonorita E nos Kratos O nome dele está tudo O mesmo nome que o Ben nomeou lá na Continuidade Prime Tá Fantasmático, Besta, o Blitzwolf Então não tem como a gente afirmar Que aquele ali era o Zizker Mesmo tendo a mesma voz Do Zizker da Continuidade Prime Mesmo tendo feito ali uma referência Que ele quase foi absorvido pra dentro do Omnitrix Mesmo ele tendo tirado a capa protetora A gente não pode afirmar que ali era o Zizker Poderia ser um Ectonorita comum E aí eles tentam tirar lá o Omnitrix Que eles já tinham ouvido falar por causa do Vilgax né E aí chegou o Azimuth O Azimuth ele chega lá todo botando moral né Ele coloca o Rubichão pra correr Aí o Ben ele tenta atacar o Azimuth com quatro braços Só que o Azimuth só toca assim no Omnitrix E faz o Ben ele se transformar Aí o Azimuth ele vai lá né E explica toda a história né Ele se apresenta pro Ben como criador do Omnitrix E ele fala né Que ele já trabalhou com o Vilgax né Tipo quando ele era jovem O Vilgax foi o assistente dele né Diferente do Prime né Que no Prime é a Miax né Que é a assistente dele Agora no reboot é o Vilgax Que tem lógica né Por causa que o Vilgax a gente viu Que ele tinha um certo conhecimento do Omnitrix né Lá no Omnigan Em interna invasão E realmente ele tem por causa que ele já trabalhou nele né E aí o Vilgax virou como se fosse um pupilo do Azimuth né Pra ele ter o Omnitrix lá e tal Só que ele tinha outras intenções Intenções maléficas né Isso fez com que o Azimuth ele tinha Que só ele tivesse o controle telepático sobre o Omnitrix né E aí ele prendeu tal parte do Vilgax no Omnitrix Assim por isso que tem o Gax lá né Só que isso fez com que o Azimuth ele fosse preso lá no Unificador né Enquanto o Omnitrix ele foi pra Terra né E a gente já sabe o resto aí né Só que o propósito do Omnitrix o Azimuth fala que o mesmo propósito Que a gente já sabia no Prime né Que é fazer com que as espécies entendessem Sabendo o que é ser outro ser E aí o Ben ele é testado pro Azimuth ver se ele realmente é digno de usar o Omnitrix né E aí o Azimuth ele coloca um cronômetro lá Que muita gente pensava que aquilo ali era o modelo de destruição Outros pensavam que era o modo de captura Só que tava tudo errado Na verdade era só o cronômetro do Omnitrix né E aí ele tenta usar o Alien dele lá né Pra conseguir chegar até o Azimuth Aí o Fantasmático ou A4 atrapalham ele lá e tal E aí aparece um portal lá do nada no Unificador Começa a puxar o Ben e o A4 né O Fantasmático vaza da lei né Sem ajudar o A4 E aí o Ben ele segue um conselho do Azimuth Que o Azimuth falava que ele só apertava o Omnitrix Então ele faz o contra ali Ele puxa Assim ele acaba desbloqueando uma nova função Que ele consegue desbloquear o novo Alien O Gosling né Que assim tem duas coisas que eu não gostei do Gosling nesse filme Primeiro é que o dublador aqui no Brasil dele foi mudado né Igual o do Diamante O dublador dele também foi mudado Por causa que são vozes que a gente acostuma tá entendendo Aí do nada eles mudam Mas eu entendo E a segunda é que o nome do Gosling aqui no Brasil Foi mudado Tipo lá no original ainda é Gulpe né Só que aqui não é Gosling É Melequento Porque tipo Parece que o Ben 3 daria tá ligado Porque o Gosling dele é Lama Santa É quase a mesma coisa né Aí eu achei pai por causa disso Mas no geral a aparição dele ali foi muito legal né Tipo ele conseguiu ali usar o projetor de engravidade Pra ele e o A4 serem sugados pelo portal né E aí o Azimuth ele deixa o Ben ficar com o Omnitrix Ele acha que ele é digno mesmo E aí ele tira uma máquina lá que faz com que Faça um portal pra sair da nulidade O Ben até se pergunta por que o Azimuth não usou Pra ele sair Aí o Azimuth disse que é porque ele achava que ele merecia tá lá né Aí o Ben usou o Shock Rock Omnitrix pra sair de lá Quando ele chega no espaço ele vê que os Incursianos estão sendo sugados Pelo outro portal ali Então ele usa seus poderes pra salvar Assim fazendo com que os Incursianos acreditam que ele não é o Vilgax né E eles querem condenar quem? O Tetrax que foi ele que mentiu dizendo que o Ben era o Vilgax E lá na Terra como é que tá? Bom lá na Terra acontece muita bagaceira né Tipo o Vilgax ele dá uma surra no Glitch né Que não consegue fazer quase nada o bichinho Só que ele se funde ao Kevin E o legal né É que quando eu vi isso Eu só me lembrei da Julie e do Sheep tá ligado Porque é praticamente a mesma coisa Ele fez um armador mecamorfa pra um humano usar É praticamente o mesmo conceito da Julie e o Sheep Então não é muita novidade pra mim Só que eu achei uma coisa legal Porque eu não esperava que isso fosse acontecer E o Vilgax ele tirou o Antitrix do Kevin Assim ele virou uma forma Amalgam né Bem da hora que ele consegue controlar Todos os poderes dos aliens do Antitrix Enquanto isso o Ben ele vai atrás do Tetrax Ele tem até uma luta lá de diamante atrás do Tetrax Bem da hora Mas o Tetrax acaba fugindo E aí temos mais uma piadinha né Uma piadinha aí Sobre o Reboot Que o Milion ele disse que se eles não pegarem lá agora Pegam só no próximo Reboot Que foi meio que uma quebra de quarta parede mais sutil né Aí o Ben ele se transforma no Chama Omninaut E vai lá pra Terra né Onde ele se encontra com o Vilgax E o Vilgax ao batalhar com o Ben e o Kevin e o Glitch né Ele acaba tirando a chave do Omnitrix Com a intenção de colocar no Omnitrix E ficar mais poderoso Só que o Kevin ele tira Ele consegue tirar o Omnitrix e recuperar Só que infelizmente o Glitch ele acabou ficando fora de combate aí Só que já era tarde demais O Vilgax já tava crescendo ali com o poder E o Ben e o Kevin decidem acabar com ele duas vezes por todas né O Ben ele se transforma lá no Enormousar Omninaut e o Kevin no Punho de Cristal e eles vão pra luta Só que ele não tava fazendo nem cosga no Vilgax Graças a sua nova transformação que a gente pode chamar de Alien V Aí o Ben ele ficou todo sem esperança e tal Só que o Azimuth ele aparece holograficamente no Omnitrix Pra dar um incentivo ali pro Ben E o Ben ele desbloqueia aí o Gigante né Que é muito da hora a aparição dele ali Tipo ele usando os raios cósmicos lá no Vilgax É muito da hora Eu só achei meio ruim por causa que eu esperava mais da luta Tipo porque eu achei que foi muito rápida Só se for comparar com o Segredo do Omnitrix Que o Gigante só jogou o Vilgax no espaço e pronto Essa luta foi mais da hora né O Ben derrotou o Vilgax Aí chega o Azimuth e o Millions e prendem ele O Azimuth deixa o Ben ficar com o Omnitrix depois de consertar a terra né Que tava praticamente um Galvan B 2.0 ali O Kevin sumiu O Phil diz que o Glitch ainda tinha conserto E os quatro saem E a jornada continua Bom e é isso né O filme foi bem da hora Tipo Pra um primeiro filme do reboot Eu achei da hora Eu esperava que acontecesse mais coisa Que aparecesse mais personagens antigos Só que mesmo assim Teve muita fancess e tal Então eu não vou reclamar não Viu galera Mas vocês digam aí Qual a opinião de vocês sobre esse filme Se vocês gostaram Se vocês não gostaram O que é que vocês esperavam O que é que vocês se surpreenderam E sobre o Alien V Foram reveladas muitas coisas Por ninguém mais ninguém menos que Duncan Roleal O criador de Ben 10 Se vocês quiserem ver Deixem muito like E comentem aí Rumo aos 50 mil Porque tamo bem pertinho aí né Então é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou e tchau 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 E aí